Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, sessão de 1948 de hoje, terça-feira, 24 de abril de 2012, vamos à nossa série. Corrente de orações por Pedro, filho de Leonardo. Casa própria, caixa, financia, móveis, geladeira e fogão. Fé e devoção a São Jorge lotam igrejas. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto a algumas notícias do site de Fuxico, com algumas notícias no poteio até o fim de contornos. Jornal André Amorim começa. Agora. Estas e outras notícias você vai saber, vamos lá, no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional. Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Seja, sei, sei, sei. TECLA 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. TECLA 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Três homens e um gênio. Três amigos encontram um gênio que diz Cada um de vocês pode fazer um desejo. Ah, seu gênio, eu quero ser imensamente rico. Muito bem, vá ao banco e veja seu saldo. O segundo Seu gênio, eu quero parecer um galã de cinema. Tá feito, pode ir se olhar no espelho. O terceiro Ah, eu quero ser tremendamente inteligente. E o gênio Ok, pode ir tomar banho e ver seu corpo. Você viu mulher. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Casa própria Caixa financia móveis, geladeira e fogão. Famílias com renda bruta de R$ 1.600 a R$ 5.000 E inscritas no programa habitacional Minha Casa Minha Vida Teram crédito para comprar móveis e eletrodomésticos da linha branca Em até 48 parcelas e com juros que variam de 1 a 2% ao mês. Detalhes na página 19 de um dia. Fé e devoção a São Jorge lotam igrejas. Missa da Alvorada na Igreja Matriz de Quintino Atraiu multidão ontem de madrugada. À tarde, processão em louvor ao santo Reuniu mais devotos e estilos de vermelho e branco. Igreja do Centro recebeu um número e recorde de fiéis R$ 180.000 Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal Dia. Na página 25 da Sessão País Combate à Corrupção Projeto Torna Crime e Enriquecimento As definições de vírus foram atualizadas. Combate à Corrupção Projeto Torna Crime e Enriquecimento Ilícito dos Servidores Na página 8 da coluna de Fernando Molica Deputado vai propor o bloqueio de bens para ligados à Cachoeira. Nas páginas 20 e 21 Na coluna de olho no seu bolso Guia de Preços Vejam de encontrar combustível barato E de qualidade no Rio Nas páginas 28 e 29 da Sessão Ataque Carrasco do Mengão Meia Felipe rasga elogios ao técnico Vascaíno Por boa fase É o Cristóvão, é verdade Cristóvão Cristóvão Borde É verdade Na página 24 Na Sessão País Corrente de orações por Pedro Filho de Leonardo Em estado grave Jovem passará por uma emojase Nas páginas 46 e 47 Na coluna de Léo Dias Isis Valverde Sai de show De dupla sertaneja Sem pagar a conta De 834 reais Na página 40 Na Sessão de AD Paniquete Babi Rossi Raspa a cabeça E careca Vira polêmica na internet É Ouvir o programa De domingo O programa Pânico na Band Né As outras Pânicas Pintar um cabelo Né Já Já O Emílio Surita Tinha Duas opções Para a Babi Ou ela ficava careca Ou ela ficava com o cabelo Igual ao do Neymar Aí a Babi Acabou decidindo ficar careca Né Porque ela foi pressionada A A dizer Né Qual das duas opções Se não Eles decidiram por ela Mas Enfim Né É isso E agora As notícias Do site ProtejaSocis.org Sacerdote A cargo Monsenhor José Francisco O Joa Bêbado Em um bar Em flagrante E cheirando a bebida pura Encontraram um padre Em um bar clandestino Sentia-se o cheiro De bebida alcoólica Disse o agente E estava Cambalhando San Nicolas Costa Rica Cheirando a bebida alcoólica Foi pego Um padre Dentro de um bar Nas festividades Em honra De San Francisco Colaborador Em San Nicolas De Taras De Cartago Segundo Deu parte A força de segurança Ao diário Extra O padre Foi capturado Por membros Das forças de segurança Na província Quando foi procurar Para parar A festa na aldeia Já que a embriagueza Era tremenda E nem sequer Tinha autorização Para vender bebidas Alcoólicas No bar clandestino Quando a polícia Entrou Não podia acreditar O local Se tornou Sozomigo Morra E o padre No meio da festa O tumulto Deixou o saldo De três homens Presos Que respondem Aos sobrenomes Aos sobrenomes Jimenez Solano Campos Tencio E Brenes Solano Que ficaram Sob as ordens As autoridades Judiciais Mas a história Não indica Se o padre Foi preso Imagino que a pena Que o padre Ganhou Foi ter acabado Com sua celebração As forças de segurança Informaram que Apresentaram uma queixa formal Ao Monsenhor José Francisco Ulloa Outra informação Carmelitas E heraldos Do evangelho Na luta Pelo vigaiato Ou pelo vicaiato Pedradas Entre facções Da igreja católica Entre os carmelitas E heraldos Do evangelho Os policiais Mantém Guardada A catedracidade Após a expulsão Do pró carmelitas No ebalor Equador A disputa Pelo vicaiato De sucumbios Gerou Em Noraloha Um confronto Com pedras Paus E insultos Entre partidários Da congregação Dos carmelitas Descalços E simpatizantes Da ordem Heraldos Do evangelho Enquanto Em Quito A conferência Dos bispos Do Equador Se reúne Com representantes De ambos Os grupos religiosos Que procuram Uma solução Para o conflito A luta Pelo vicaiato Originou Em novembro Passado Em novembro De 2010 Pelo padre Pelo alívio Do padre Gonçalo Lopes Da congregação Os carmelitas Descalços Que completou Quarenta anos De trabalho Em sucumbios Em seu lugar O Vaticano Nomeou O gerente O padre argentino Rafael Ibarguren Dos heraldos Do evangelho E a população Foi imediata E expressou Seu protesto O Vaticano O Vaticano Ainda acha Que pode vir E fazer O que ele quer Como os tempos Da inquisição E até se atrever A fechar A rádio Do sucumbir Ao suportar A liberdade De expressão Nesta região Do país Pelo vínculo Que mantém Com os carmelitas E agora As notícias Do site Ofro Chico Paniquete Babi Fica careca Ao vivo Na TV Internautas Do Twitter Decidiam Que a jovem Deveria ter Seu cabelo Todo raspado Durante o programa Neste domingo Dia 22 O pânico Da band Provocou polêmica Ao raspar Todo o cabelo Da Paniquete Babi Rossi Alegando Que as garotas Precisavam Repaginar Suas modéstias Para ganhar Mais personalidade Em mil suítas Ou as redes Sociais E através Do Twitter Pediu aos telespectadores Para votarem E decidir Se a Paniquete Deveria ficar Com o cabelo Igual Ao de Marcelo Taz do CQC Ou do jornador Neymar Após a votação Com as hashtags Caiquinha do Taz E Hashtag Ou Com as hashtags Caiquinha do Taz E cabelinho Neymar O público Decidiu que Babi Rossi Devia raspar O cabelo Ao vivo E assim aconteceu Pelo menos Dois por uma ao vivo Babi Levou tudo Na esportiva Mas o assunto Deu protestos Através do Twitter Com muitos Internautas Criticando a atitude De Emílio E usando a hashtag Fora Pânico Que foi parar No trending topics Como uma das expressões Mais populares Da noite Sem arrependimentos Através do site Do programa Babi Falou sobre a decisão De ficar careca E confessou Que eu esperava por isso Nunca achei que seria Tão corajosa Mas acho que Esse é o espírito do programa Me deixando muito à vontade Para eu fazer o que quisesse E eu sou assim Me intrigou mesmo Ao trabalho Acho que me proponho a fazer Declarou Difícil agora vai ser Se acostumar com o novo visual Babi contou que tem mania De mexer nos fios O tempo todo E já estranhando A nova realidade Mas completou Alegando que Encava sua atitude Com uma homenagem A mulheres Que são obrigadas A raspar o cabelo Por conta de tratamento Contra o câncer É muito estranho Passar a mão E ver que não tem nada Mas o cabelo cresce Eu fico pensando Nas mulheres Que tem câncer E raspam o cabelo E o quanto é dolorido Porque mulher é vaidosa Não tem jeito Então foi uma forma Também de homenageá-las Outra notícia A respeito da Babi Namorado Raspa a cabeça Em solidariedade A paniquete Babi Rossi A Bela Não está sozinha No sacrifício A paniquete Babi Não está sozinha Em seu sacrifício No domingo Após ter sido obrigada A raspar a cabeça Ao vivo No pânico na band A Bela Teve a solidariedade Do colega Bola Que também ficou Careca no ar Em casa Babi Teve uma surpresa O namorado Maico Fez a mesma coisa A foto do casal Caequinha foi postada No instagram De Babi Eu e meu namorado Ele também raspou o cabelo Casal moderno E agora A última do jornal André Mourinho A última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Roberto Justus Diz que a filha Teve espenose Cranifacial O apresentador E empresário Diz que a filha É totalmente normal Para acabar de ver Deve ser especulações Em especulações Sobre sua filha Caçula Contínsele Pinheiro Rafaela De dois anos Roberto Justus Reafirma Que a menina É absolutamente normal Ao jornal Agora São Paulo O apresentador E empresário Descartou Que a menina Tem alguma síndrome E revelou Que ela teve Uma estenose Cranifacial Prata-se de uma alteração Que ocorre De uma função Teumatória Dos osso Da face E do crânio Ainda segundo Diz que a publicação Para corrigir o problema Rafaela passou Por uma cirurgia Em março No hospital Albert Einstein Em São Paulo A recuperação Ainda exige De aparelho Orteológico É como um desvio De séptomo No nariz Que se corrige Por uma cirurgia Simples Contou Justus Que acrescentou Que as especulações Sobre a menina Podem ter sido Levantadas Por ele não ter contado Sobre a intervenção Cidística O fato de não ter comentado Antes Pode ter ajudado A criar a especulação O que é Craniostenose coronal Também conhecida Como Dizostose Cranifacial Tipo 1 É uma doença Radiogenética Caracterizada Por comprometer O desenvolvimento Do esqueleto Cranifacial Não há distinção De acometimento Quanto ao sexo Porém Quanto às Craniostenoses São dois tipos Sagitais E metópicas Sua predominância Aumenta O sexo Enquanto A craniostenose Coronal É mais Encontrada No sexo Feminino Essa síndrome Pode ser evidenciada Ao nascimento Ou durante a infância Sendo progressiva Como o início Do primeiro ano De vida Ou mais frequentemente Aparecendo Apenas aos dois anos Existem 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 Formas Precoces E congênitas De doença Nas quais A sinostose Começa Ainda dentro Do útil E já É manifestada No nascimento Com uniformidades Sociais Como a hipoplasia Maxilar superior Responsável por dificuldades Respiratórias E exoftalmia O diagnóstico Precoce É fundamental Para que sejam Alcançados Resultados Melhores Evitando AIC HIC E consequência Problemas Visuais Deste modo O histórico De doença Na família É importante Segundo O Wikipedia Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Murinha Edição 1948 Fica por aqui Um beijo Pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui É melhor dia Que a tua vida Pensada Que a sua vida A vida Que a gente A gente A gente A gente Assim É A Bapai Fui Fui